Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao canal Célia Fussi. Meu carinho muito especial, obrigada a todos vocês que já me seguem, que já é inscrito aqui no canal, sempre comenta, dedica um pouquinho do seu tempo pra ver o vídeo aqui do canal, ver os bebês, ver as coisas que eu gravo, os artesanatos, os trabalhos que eu faço, muito obrigada, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Meu carinho especial a cada amiga e amigo que dedica um pouquinho do seu tempo aqui pra estar vendo o meu cantinho. Não esquece de deixar o like, agradeço pelos likes deixados e pelas novas inscrições também. Lembrando que cada comentário, gente, pode passar um ou dois dias, até três no máximo, mas eu vou responder. E se for canal novo que veio e se inscreveu, eu também vou visitar e vou me inscrever. Só que eu não gosto de me inscrever só não, por isso que às vezes eu demorava com o tempo, ver com as novas inscrições, os novos comentários. Aí eu vou, olho o canal da pessoa, me inscrevo, já gosto de assistir um ou dois vídeos, até mais se eu tiver tempo, entendeu? Então eu gosto de ser participativa em tudo, graças a Deus. Bom, hoje é quarta-feira e é dia de videoaula aqui no canal, gente. Lembrando que toda quarta tem videoaula ensinando alguma coisa pra vocês. Tanto peças artesanais, né? Pode ser de costura, como pode também ser de peça sem costura. Uhul! Sabe o que eu quero ensinar pra vocês hoje? Gente, desculpa o barulho que agora eu resolvi gravar, né? Tive tempo pra gravar, que hoje é terça, né? Eu sei se eu não assisti na quarta, mas hoje é terça que eu tô gravando. Então o vizinho começa a bater lá, né? E quem mora em prédio é um caso sério. Tem o horário, a partir das nove até as dezoito horas, dezenove horas, você pode fazer barulho. Então, infelizmente, ele começou a bater ali. Mas eu espero que não bata mais até eu terminar esse vídeo. Bom, eu quero ensinar, sabe o que? Deixa eu pensar aqui. Bom, tô com uma ideia. Eu vou ensinar vocês, eu tô aqui com um monte de tecido, retalhos de tecido, né? Que vocês sabem. Aliás, deixa eu falar pra quem não sabe, né? Quem não sabe, eu sou colecionadora da arte reborn. Daqueles bebês quase reais. Depois eu mostro aqui, durante o vídeo, eu mostro um bebezinho pra você. Sou mãe reborn de cinco bebês até o momento. Graças a Deus. E eu sou artesã. Eu faço crochê, pintura e bordado. Gente, preciso voltar a bordar com urgência, porque eu tô sentindo muita falta. Mas, Deus proverá, né? Eu bordo vagonite e ponto cruz. Eu tô aprendendo os pontos, ponto rococó. Eu bordo flor em crochê. Eu bordo em fita também. Eu tô aprendendo um monte de coisa. Sei, um monte de coisa. Mas faz um tempinho que eu não bordo. Então, eu tava esperando trocar de óculos. Troquei faz um tempo. Mas falta tempo pra fazer. Então, eu vou começar a gravar bordados também, tá bom? Bom, chega de falar que eu falo demais. Aqui, bastante tecido. E eu vou gravar pra vocês lacinhos de cabelo pros seus bebês. Gente, as peças que eu ensino aqui servem pra bebê de verdade, gente. Bebê, bebê da gente, sabe? Bebê de verdade, carne e osso. E também servem pra muitas bebês reborns, adoradols e outras bonecas que vocês tenham que tem cabelo. No caso, os lacinhos que eu vou ensinar hoje. E as outras peças que eu faço, acolchoado, manta, travesseiro. Serve também pra essas bonecas variadas e também pros bebezinhos de verdade, ok? Bom, lembrando que eu aceito encomenda. E você que tá aqui aprendendo comigo pra fazer, você pode fazer pra você, pra presentear. Você pode fazer pra vender e ganhar um dinheirinho extra, tá bom? Então, bora lá aprender? Bom, não esquecendo que tudo chega primeiro no meu Instagram. O meu Instagram é sériafussi, underline, oficial, conforme tá aparecendo aí, gente, tá bom? E, o que mais que eu quero falar? Ah, e tem um Instagram que eu criei pros meus bebês, que é arroba reborns sériafussi, ok? E lá eu posto tudo deles também. E, bom, vamos ao vídeo. Bom, pessoal, já voltei aqui com a câmera praticamente posicionada. Mas eu quero mostrar pra vocês. Não reparem, minha mão tá cheia de cola, porque eu estava fazendo o lacinho, né? Era isso que eu queria ensinar, então eu falei, eu ia fazer ou com meia de seda ou com bico de pato, né? Então, eu resolvi fazer com bico de pato, porque com meia de seda eu tenho um monte. Depois eu vou fazer com meia de seda outro dia pra vocês verem como que é, tá bom? Bom, o lacinho de hoje é esse aqui. Deixa eu ver se tá... Pera aí. O lacinho de hoje é esse aqui. Olha que gracinha. Um bico de pato de 3 centímetros eu usei. Fica lindo pra pôr na sua neném que tem cabelo, sua nenenzinha de verdade, né? Ou sua boneca. Tá bom? Olha que gracinha. Eu escolhi tecido estampado. E não vou pôr pérola nem strass, por quê? Pros estampados eu não gosto muito, entendeu? Tem que ser uma estampa mais delicada. Como essa estampa é forte, né? É chamativo, amarelinho. E eu falei, ah, não, não vou pôr não, porque eu acho que fica muito chamativo. Então, não coloquei. Entendeu? Então, hoje eu vou ensinar pra vocês. Esse daqui, a medida do tecido, é 15 por 15. Só que eu vou fazer um menorzinho aqui junto com vocês, pra vocês entenderem o maior ou o menor. E quem não tem bico de pato, ou a bebê, no caso pras bonecas reborns, né? A bebê é carequinha, o que você faz? Ao invés de você colocar um bico de pato, você coloca um imã. Vou mostrar aqui. Você coloca o imã pra bebezinha, entendeu? Você coloca lá na cabecinha do seu bebê reborn, do lado certinho e cola aqui, tá bom? Então, vou começar mostrando os materiais aqui pra você. Vou posicionar a câmera. Bom, prontinho. Vamos começar, tá bom? Aqui, né, o lacinho que eu acabei de mostrar pra vocês. Antes, eu não sabia. Você grava de longe, as pessoas não veem. Então, você tem que gravar bem de pertinho. Então, ou seja, eu tô trabalhando aqui, ó. Por aqui. Estou aqui atrás da câmera. Aqui atrás sou eu. Dá tchau pra mim. É o jeito, né, pra poder gravar pra vocês. Bom, esse, eu escolhi esse tecidinho, que é uma estampa muito querida. Recentemente, eu fui até comprar pra uma cliente, pra tá fazendo uma peça pra ela, mas não tinha mais, tá em falta. Então, eu tô usando retalhos que eu tenho, mas vai chegar. Aí eu busco mais. Bom, esse aqui, como eu falei, a medida é 15 por 15, tá? Você vai cortar um quadrado, você vai pegar o centímetro, vai medir. As medidas têm que ser iguais, tanto assim como assim. Esse daqui é 11 por 11. Eu marquei aqui, ó. 11. Ai, cadê? 11 por 11. Entendeu? Aí, o que que você vai fazer? Você vai separar mais um pedacinho assim. Você vai cortar mais um pedacinho à parte. Tem pessoas que só com medida mesmo, né? Não adianta falar um pedacinho mais ou menos, que não vai entender. Então, eu vou falar. Aí você separa mais um pedacinho de, mais ou menos, 2 centímetros, 2,5 por 6, tá? Que é pra fazer esse meio aqui do lacinho, tá bom? O que que você vai precisar? O tecido, na medida que você quer, 15 por 15, 14 por 14. Você vai medir o tamanho aí que você gostar. Você faz um de experiência, depois você faz o outro. Bom, eu escolhi esse é 15 por 15 e esse é 11 por 11. Mais um tecidinho aqui pra fazer essa fitinha do meio. A cola, gente, antigamente eu fazia com cola quente. Só que cola quente solta, com o tempo estraga, não fica legal. Eu parei de trabalhar com cola quente, eu uso essa cola aqui. Até que bom, de artesanatos. É alta viscosidade, tá? Ela cola em 3 minutos e cola. E pega muito bem, cola muito firme. Porque eu fiz a almofada gato da minha filha. Eu colei o rabo que tinha soltado a almofada gato de pescoço. O rabo tinha soltado e a cabeça, que na época eu colei com cola quente. Colei e lavei em seguida. Deixei, acho que praticamente a tarde toda de molho. Não soltou nada. E essa aqui, ó. Cola universal pega mil, tá? Tem umas que é tech bond e tem outras que é pega mil, tá? Essas três aqui, essas duas aqui, são muito boas. Eu só trabalho com elas agora. Tanto pra colar almofada gato, pra colar no castecido, pérola. Eu só trabalho com essas duas, tá bom, gente? Não tô ganhando nada pra falar da marca da cola, não. Mas é o que tá me servindo muito bem. Então, se você vai fazer um trabalho, eu quero ensinar vocês também a não ficar dependente só de cola quente, né? Cola quente pra mim passou a segundo plano. Ou seja, minha pistola tá ali. Que meu filho usou agora há pouco, ó. Eu não uso pra nada. Uma coisa ou outra que realmente interesse. Você vai usar essa tesourinha. Quem não tem, ela é super baratinha, tá, gente? Eu paguei, acho que foi R$3,00. R$3,75 aqui perto de casa. Já achei por R$2,50 no Brás. Quem mora aqui em São Paulo tem acesso ao Brás. Tem lugar que você vai cobrar R$6,00, R$7,00, né? Fazer o quê? Essa cola aqui eu paguei R$5,00 e pouco. No Mercado Livre você encontra por R$9,00 e R$10,00. Essa aqui eu paguei R$3,75 no Brás também. Quando eu preciso comprar na internet... Aqui perto de casa eu já paguei R$6,00, né? Que as lojinhas de bairro e na internet eu pago R$10,00. Quando não tem jeito a gente compra onde dá. Bom, você vai precisar agulha, linha. E eu já cortei a linha o suficiente. Agulha que já tá passada aqui na linha, ó. Né? Uma tesoura grande que é pra cortar esse tecido. E aqui, gente, eu tenho um potinho. Eu comprei esses potinhos pra separar, ó. Isso aqui são tantos de bico de pato que eu tenho. Então, como eu sou artesã, eu tenho as coisas guardadinhas. No caso, isso daqui mede 3 centímetros, tá? Quando vocês for comprar é 3 centímetros. Se você quer um laço muito maior, você pode usar o de 5 centímetros também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos separar um, né? Que eu vou usar pra esse daqui. Nesse aqui, eu poderia ter colocado o de 5 centímetros. Fica um pouco maior. Pra criança que tem muito cabelo. Ou bebê reborn que tem muito cabelo. Como as minhas tem pouco cabelo, eu decidi usar esse de 3 centímetros, que é melhor. Tá bom? Deixa eu ver como eu vou fazer aqui pra não esbarrar nessa câmera. Bom, você vai pegar o tecido, virar ao contrário. Você vai dobrar assim, ó. Nessa posição. Tá vendo? Você vai juntar meio com meio, assim, de comprido. Tá? Esse artesanato é pra adulto, porque envolve cola. Cola que tem alta viscosidade. Tesoura de ponta. Então, você peça pra sua... Você que é criança, tá assistindo, adolescente. Você peça pra sua mãe, sua tia, sua avó, seu amigo. Uma pessoa mais velha que tem cuidado pra cuidar... Pra lidar com tesoura de ponta, essas coisas. Porque essa aqui é pequenininha, gente. Mas corta demais. Você vai fazer isso aqui. Com a costa da tesoura, você vai fazer isso aqui, ó. Pra, tipo, dar uma leve marcada no tecido. Tá? Pra poder tá fazendo. Aí, deixa eu ver se eu consigo me posicionar assim, gente. Pera aí. Pera só um minutinho. Perdão se balança a câmera, tá? Pronto. Aí, você vai fazer assim, ó. Você dobrou aqui, você marcou com a tesoura, né? Ó. Fica melhor pra eu trabalhar assim com vocês, tá? Você vai dobrar essa parte aqui como se fosse no meio, tá? Você vai ter que manter aqui segurando, porque escapa mesmo. Solta mesmo. É normal. Aí, você vem com a tesoura de novo. Só assim, ó. Pode ser até com o cabo. Uma amassadinha aqui, tipo, uma marcadinha no tecido, tá? Aqui, você vem também. Vou dar mais uma amassadinha, porque não tá ficando 100%. Importante que vocês aprendam. Você vai virar esta pontinha aqui pra dentro, ó. Esta pontinha. E vai vir aqui, ó. Ó. Parece difícil. Esse meio já não tá dobrado. Você virou esta pontinha aqui e vem pra cá. Tá vendo? Você sobrepõe. Tá vendo? Ó. Você sobrepõe o tecido. Aí, você vem aqui. Ai, fica marcadinho. Não reparem minha mão, porque tá cheia de cola. Porque esta cola pega mesmo. Tá vendo como ficou? Este é o lado que vai ficar por dentro. Este é o lado que vai ficar por fora. Tá vendo? Agora, é questão de jeito. Eu não sabia fazer isso, gente. Eu não sabia mal pegar numa agulha. Tudo que eu aprendi, eu aprendi no YouTube, tá? Então, por isso que eu falo que estas videoaulas são muito importantes pra quem quer aprender a fazer alguma coisa em casa, um passatempo. O artesanato sempre é muito bem-vindo, né? Até como fonte de renda. Ó. Vai pegar aqui. Tá vendo? Uma pontinha, ó. Uh! Maleável. Vai dobrar aqui. Tá vendo? Não foi difícil, ó. Tá vendo? Ó. Vou fazer de novo. Pega aqui. Dobra aqui. Aí você fala, uh! Já consegui, ó. Metade do seu laço tá pronto. Você vai segurar com esse polegar aqui e vai voltar essa outra parte e vai dobrar aqui. Não vai ficar muito perfeito? Não vai. Mas depois você vai arrumar. Tá vendo? Ó. Ó. Vou fazer de novo, hein? Falar, a Célia não ensina direito. Célia ensina assim, ó. Artesanato, Célia a fússia, hein, gente? Lembra bem. Ó. Vendo? Lembrando que já passamos a tesoura aqui e aqui, as costas pra marcar. De novo. Vem aqui, ó. Vem aqui. Prendeu? Vem aqui. Você pode fazer uma viradinha assim, ó, também. Prendeu. Ok? Tá vendo? Formou um lacinho. Aí, se eu soltar, solta tudo. Se você soltar, solta tudo. Mas o que você vai fazer? Por que você já vai ter deixado a linha na agulha com o nozinho aqui, ó, na ponta, tá? Lembrando que toda linha na agulha tem nozinho, né, gente? Você não vai usar os dois fios, não. Você usa um só, tá? Outra ponta você deixa solta. Cuidado pra não furar seu dedo, porque eu já furei várias vezes. Dói? Claro que dói. Mas não é legal, mas eu vou deixar de fazer por isso, né? Você vem aqui no avesso, tá vendo? Aí, deixa eu virar mais a câmera que tá doendo o meu braço. Pera aí. Eu vou virar assim que é mais fácil. Pronto. Bem no meio, tá? Mudei a posição da minha mão. Você vai pegar aqui, tá vendo? Ó, só uma pontinha do tecido, tá vendo? Você vai passar uma vez. Vai passar a segunda vez. Se o tecido for molinha, é tipo, é levemente pra prender. Eles, ó. Tá vendo? De um lado só. Tá preso. Você vai virar, vai ajeitar. Ó, virou, ajeitou. Tá vendo? Ó, virou e ajeitou. Você vai fazer o que agora? Você já não passou lá atrás? O fio tá preso aqui atrás. Aí você vem, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ok? Você vai virar no avesso. Ó. Virou no avesso. Você vai passar por dentro aqui, ó. Tá vendo? Vai tipo dar nozinho pra não soltar mais, ó. Não tem dificuldade nisso, ó. Ó. Pera aí. Minha mão tá na frente, mas dá pra ver, ó. Tá vendo? Aí você passa mais uma vez por dentro aqui. Ó. Espero que esteja dando pra ver, porque eu aproximei bem a câmera. Eu tô até meia torta aqui pra conseguir fazer isso pra vocês entenderem. Aí você deixa aqui e solta, ó. Tá vendo? Seu lacinho. Ó. A linha tá presa na parte de trás. Você virou. É o seu lacinho. Bonitinho, né, gente? Fica pequenininho, fica bonitinho. Você que gosta menorzinho assim, tá bom? Depois, mais pra frente, eu faço ensinando com pérola. Botando pérola aqui, estraz e um monte de coisa a mais. Ai. Continuando. O que que você faz aqui agora? Vamos cortar? Vamos, né? Já tá pronto, ó. Cortou. Por isso que eu falei, ela é de precisão, ela é pequenininha, mas ela corta muito, viu? Eu não gosto nem que a Giovana pegue, nem o Lucas. Já falei, não quero que pegue. Porque pra se cortar é muito fácil, é muito perigoso. Vamos usar essa parte aqui. Vamos usar essa cola primeiro, tá? Você vai fazer o quê? Você vai pegar esse tecido aqui. Ó. Você vai dobrar ele no meio. E vai dobrar. Passa a unha assim, passa a tesourinha. Ó. Pra marcar o tecido. Qualquer coisa que você quiser marcar. Uma caneta, ó. Ó. Tô com a caneta aqui pra mostrar pra vocês. Caneta bem marcada, ó. Tá vendo? É pra prender o tecido, tá vendo? Marcou, ó. Você vem de novo aqui. Dobrou de novo. Vou passar a caneta. Pra eu mostrar pra vocês que qualquer coisa marca, ó. Ó. Marcou? Ó. Marcou. Tá vendo? O que você vai fazer agora? Você vai colocar... Gente, o lado de trás tem que deixar pra trás. E o lado certo pra frente, ó. Pra não se perder. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Você vai fazer isso aqui, tá? Vamos lá. Você vai pegar essa cola aqui e essa... Cadê a parte da frente? É... Vai colar pela frente? É. Vai colar pela frente. Eita. Tá tão... Ó. Por isso que minha mão suja também. Eita, nossa. Sai por um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Aí você vem com tecido. Ó. Tá vendo? Tá com cola. Ó. Você vem com tecido aqui e passa, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí você vai segurar pra fixar. Assim que fixar eu volto, virando a parte de trás, mostrando o que eu vou fazer. Voltei. Por que que eu falei pra você usar essa daqui, ó? E olha que o terrível dessa cola que ela fica saindo, ó. Ó. Tá vendo? Porque ela é mais fácil de lidar. Ah, sobrou tudo isso atrás. O que que você vai fazer? Você vai cortar bem rente. Eu deixei só uma pontinha. Tá vendo? Ó. Ó. Cuidado pra não cortar a ponta aqui, gente. Você vai fazer com essa cola que tá sumindo, tá aparecendo aqui folgada, né? Aí ela entrou um pouquinho. Você vai passar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Por que que eu falei pra César? Porque você vai colar o seu dedo. Mas não tem perigo, tá, gente? Ela solta. Se fosse a outra, tu ia incomodar um pouquinho mais. Você vai pegar agora. Você colou, né? Passou a cola, ok? Acabei de passar a cola aqui no meio. Né? Passei a cola aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Ó. Vou segurar com o meu dedo. Segurar um tempinho. Com o meu dedo. Vou apoiar aqui na mesa. Segurar com o meu dedo e volto de novo. Voltei de novo. Tipo, eu deixo uns dois minutos. Um a dois minutos pra colar bem. Depois eu volto aqui na outra parte, ó. De novo. Ó. E... E vem aqui, ó. Por cima. E, claro, você vai colar seu dedo outra vez, né? Você vai ficar segurando assim. Ó. Tá vendo? Aí. Vocês entenderam. Bom, ó. O lado de lá é o lado de cá. Esse aqui é o fundo, tá? Onde eu colo a outra parte. A cola tá saindo. Você pode passar um papelzinho. Decidir alguma coisa aqui. É o fundo mesmo. Mas tem que limpar, né? Daqui a pouco eu solto. Pronto. Voltei. Já colou. Tá vendo? Ó. Parte de trás. Parte de trás, tá vendo? Tem até as linhazinhas aparecendo. Parte da frente. Tá bom? Ó. Foi igual a outra. Opa! Tá vendo? Bom, eu esqueci de falar, gente. Esse daqui... Eu esqueci de falar, mas eu tenho aqui. Você vai precisar também de um pedacinho de feltro. Feltro branco, tá? Você tem que ter feltro branco pra fazer isso aqui. Eu já tinha cortado o feltro, ó. Aqui, ó. Você vai fazer a marcação. Que marcação que é essa? Você vai pegar o bico de pato, pôr exatamente dessa maneira aqui em cima. Então, essa primeira marcação aqui é o quê? Você vai fazer dois risquinhos. Essa parte que vai ficar bem encostadinha aqui e a outra parte que vai sair. Bom, eu como tenho essa tesoura de ponta... Você tem que ter uma tesoura de ponta pra fazer isso. Eu venho aqui, ó. Deixa eu ver se tá focalizando, tá? Tá vendo? A tesoura corta. Se eu bobear, ela corta meu dedo. O que que eu faço? Eu enfio aqui. Por isso que eu falei que esse artesanato aqui é pra adulto, tá? Gente, criança não pode fazer isso aqui. Porque machuca. É muito perigoso. Ó. Aí eu venho no outro risquinho. Corto de novo, ó. Tá vendo? Levemente a pontinha. Aí eu venho aqui e saio aqui, ó. De novo. Vendo? Sai. Pronto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse bico de pato. Vou abrir ele. Vou passar aqui dentro, ó. Ah, o buraco tá estreito. Então, abre mais. Ó. Não tem dificuldade. Só não vai forçar demais que vai rasgar de um lado pro outro. Você vai ter que cortar de novo. Ó. Vamos colocar. Passou? Opa. Agora vai sair aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Saiu. Ó. Ficou assim. Só que pra você pôr aqui na parte de trás, gente. Lembrando a parte de trás sempre, tá? Você vai colocar. Isso. Isso. Vai falar. Isso, sério. O tecido ficou muito grande. Ai, meu Deus do céu. Ficou aparecendo muito. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu tiro um pouquinho. A cola tá saindo ali adoidado. Meu Deus do céu. Ó. Tá vendo? Cortei rente aqui. E aqui eu corto rente também. Tá vendo? Ó. Mas só que eu corto um pouquinho dos lados. Pra quê? Pra não ficar um trabalho feio aparecendo. Tá? Ó. Deixa eu ver. O importante é focar, né? Eu quero que foque pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Não vai escapar. Não vai descolar. Não se preocupe com isso. Que não vai acontecer nada disso. Ó. Tá vendo? Ui. Peraí. É ruim pra lidar assim perto da câmera, gente. Se eu estivesse gravando de longe. Ó. Pronto. Tá vendo aqui, ó. Ó como ficou. Bem pouquinho. Bem arrumadinho. Mas não escapa. Pode ter certeza que não escapa. Opa. Vou puxar um pouquinho pra cá. Que parece que tá repuxando aqui. Vê? Você vai colar aqui, ó. Agora é a hora. Agora é essa daqui que cola o dedo. Essa cola. Não chega a colar igual o Super Bonder, né, gente? Porque senão machucaria. Mas ela cola muito bem. Não tenho o que reclamar dela, não. Vamos lá. E deixa eu colar a outra. Porque a outra aqui tá saindo um pouquinho. Aqui a ponta. Pronto. E o bom dessas colas é que ela tem essa pontinha aqui. Ela entra aqui dentro. Tá vendo? Ela não estraga, ó. Não tem perigo da sua cola endurecer. Gente, o vídeo fica grande, mas minhas videoaulas são assim. Espero que vocês estejam gostando, tá? E obrigado a todos que estão comentando, que estão falando que estão gostando. Eu explico bem, ó. Tá vendo? Você vai passar aqui, ó. Ó, tá vendo? Deixa eu bater aqui pra lá sair um pouquinho. Ó. Coloca assim bastante. Aí você vai descer no bico de pato também, tá? Ó, tá vendo? No bico de pato. Você pode pôr um pouquinho aqui nas laterais também. Não tem problema. Você vai virar o outro lado aqui, ó. Pra passar. Ó. Agora é a hora de colar no lacinho. Tá vendo? Você vai pegar aqui, com o maior cuidado pra não colar o seu dedo, que já começou a colar o meu. Né? E vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Você vai centralizar e vai colar. Tá? Ó. Centralizou. Opa. Colou. Tá vendo? O que você vai fazer agora? Você vai segurar e apertar bastante. Você vai ficar uns três minutos aqui segurando isso aqui pra não escapar. Porque senão você perde o seu trabalho. E eu já volto com esse bico de pato finalizado. Prontinho. Tá pronto. Agora eu vou dar uma dica pra você não ficar... Você falar assim, ah, isso sobrou aqui. Você tá vendo essa pontinha aqui? Você fizer assim, ele abre, né? Que é da lateral do tecido que você dobrou. Vou dar uma dica pra vocês, ó. Isso aqui ninguém me ensina, não. Isso aqui eu aprendi sozinha, tá, gente? A gente vai pegando esses macetes. Ó. O que você vai fazer? Aí, pegar outra cola. A vermelhinha de novo. Você pode fazer essa aqui, mas eu não quero usar aquela não. Porque ela marca o tecido, ó. Tá vendo? Olha o que eu tô fazendo aqui. Ó. Um pouquinho de colinha aqui, ó. Por dentro, tá? Ó. E vai ficar preso. Tá vendo? Aqui, nessa outra pontinha, eu também vou pôr pra ficar coladinha. Tá vendo? Aí eu aperto aqui, ó. Essa pontinha aqui vai ficar fechada, não vai ficar abrindo. Não tem perigo de... Você vai falar, ah, isso é uma linhazinha fora, estragou, ficou feio. Não. Ó, o bico de pato já colou. A cola é tão resistente que já tá colado. Ó. Tá vendo? Falei que era rápido, né? Três minutos. Aí, do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Aí, tem uma linha. Você pega a sua tesoura potente, ó. Corta aqui. Abre aqui de novo. Ó. Você vai fechar isso aqui. Você não vai dar espaço pra isso aqui querer desfiar. Tá vendo? Você tá focando. Minha preocupação de focar pra vocês entenderem. Tá vendo a pontinha? Cola esse. Mais a pontinha. Ó. Ó. E um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho em cada ponta. Você vai colar tudo de uma vez. Ó. Pronto, ó. Tá aqui pronto o seu bico de pato. Esse aqui. Medida de 15 centímetros o tecido. Esse aqui, medida de 11 centímetros o tecido. Tá? Agora, eu vou pegar a bebê pra finalizar. Mostrando pra vocês como ficou na cabecinha da bebê. Voltei aqui com a minha Katelyn. Peguei a Chapincheja Linda, que é uma das minhas bebês reborns. Né? Eu sou artesã, mas eu coleciono essas fofuras aqui. E eu vou mostrar pra vocês como que fica lindo. Ó. Eu vou usar esse aqui porque o outro fica grande na cabecinha dela. No caso, é pra minha... Pra minha Camila. Né? Deixa eu pegar a câmera aqui sem tremer demais. Agora eu vou abaixar aqui pra vocês verem. Gente, me perdoem que eu tô com uma mão só. Ó. Opa. Desculpa. Ó. O estojo tá aqui aparecendo. A minha tela tá aqui. É assim mesmo, ó. Penteando o cabelinho dela, da princesa da mamãe. Ó. Né, filha? Vamos sentar aqui pra todo mundo ver a mamãe colocar a faixinha no seu cabelinho, tá? Ó. O lacinho, quer dizer, faixinha não. Aqui, ó. Gente, não reparem minha mão que se ainda está com cola, tá? Que eu acabei de fazer pra vocês, ó. Olha que gracinha que fica. Eu gosto de pegar esse pouquinho de cabelo desse lado aqui. Eu dividi... Eu já ensinei vocês a dividir o cabelinho dela. Tem vídeo no canal ensinando como divide o cabelo do seu bebê reborn, como penteia. Como eu penteio, né? Ó. Vai deixar o link na descrição do vídeo. Quem ainda não acessou, acessa o vídeo pra saber como pentear, dividir o cabelinho do seu bebê reborn. Tá bom? Ó. Como vocês estão vendo aqui, né? Ó, o bebê dizia tem manchinha vermelha, ó. O cabelinho dela tá divididinho, tá vendo? Essa partinha aqui pra cá, ó. Essa pra cá, essa aqui é a franjinha. Então, o que que eu vou fazer? Opa! Vem aqui, filha. Ó, tá divididinho aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar essa franjinha pra cá e essa parte pra cá. Que eu vou juntar. Pegar na ponta do bico de pato e prender aqui, ó. Opa! Prendi muito pra frente. Deixa eu puxar mais pra cá, né? E nisso já vai quase dois minutos de vídeo de novo. Pronto. Agora sim, você junta esse punhadinho de cabelo e... Prende. Prontinho. Tá aqui minha Kathleen. Com esse lacinho lindo que você também pode estar colocando na meia de seda. Colando na meia de seda. E fica uma faixa de cabelo. Vamos voltar a câmera aqui pra todo mundo ver a gente finalizar o vídeo. Porra mais pra trás, senão não dá. Prontinho. Bom, pessoal. Olha aí, filha. Fica que minha filha tá caindo. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Essa... Eu agradeço o carinho de vocês. Né? O canal Seria Fusse com mais uma videoaula de lacinhos de cabelo. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau. E até os próximos vídeos. Tchau, pessoal. Manda beijo, filha. Manda beijo. Beijo. Tchau. Tchau.